Clube do ônibus está no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal, tudo bem com vocês, tudo certinho, tudo belezinha, cuidem-se aí, pois tudo vai passar, hein? Hoje aqui estreia no nosso canal, estreia da Batalha das Empresas, então vocês vão poder, no caso, comentar aí, entre as empresas que eu for dizendo ao longo dos vídeos, quais que vocês, ou qual que vocês iriam, caso pudessem escolher. Então, a linha de hoje é a linha de Santos até a cidade de São Paulo, que nesse caso aqui é operada por três empresas, aqui pela aviação Ultra, pela aviação Cometa e pela Expresso Luxo, todas as três empresas cobrando aí a mesma tarifa de 28 reais com 45 centavos. Nesse caso aqui, da aviação Ultra, ela tem escalado aqui para essa linha, esses ônibus aqui, esses carros, da Buscar, com carroceria, Buscar, a encarroçadora que fica lá na cidade de Joinville, tá aqui, ó, esse aqui é um Buscar, modelo Vista Bus 360, com mecânica Mercedes-Benz O500 RS, o motor com 354 cavalos de força. Então, ela escala, geralmente, nesse trecho aqui, esses carros, e esses carros contam com 46 lugares, no padrão que vocês estão acompanhando agora aí, no vídeo. Então, apresentado aqui para vocês, a aviação Ultra, vamos agora conhecer como é que é o serviço da aviação Cometa, vamos lá. Ó, essa daqui é a aviação Cometa, aviação Cometa que tem operado com essa frota aqui, ó, frota com carroceria Marco Polo, nesse caso aqui são os Marco Polo New G7, com mecânica, o chassi Scania K360, então o passageiro que escolher viajar pela aviação Cometa vai encontrar aqui os carros de 2019, provavelmente aqui nessa linha entre Santos e São Paulo. Lembrando que o preço da passagem é o mesmo, entre as três empresas, R$ 28, com R$ 0,45, nesse caso aqui da Cometa, veículo na configuração executiva. E que você pode agora avaliar no vídeo que está sendo exibido, se a aviação Cometa é a melhor escolha para a sua viagem nesse trecho aqui de Santos até São Paulo, ou não. Lembrando que são 46 lugares nessa carroceria, com descansa-perna. Então agora vamos aqui para a última empresa dessa batalha, batalha aí entre a aviação Ultra, a aviação Cometa e a Expresso Luxo. Vamos lá ver a Expresso Luxo? E essa daqui é a Expresso Luxo, Expresso Luxo que antigamente fazia o serviço de transporte de pessoas entre Santos e São Paulo com carros de passeio, eram carros Opala até a chegada dos Chevrolet Zafira, esse serviço que foi descontinuado para poder começar aí a operação com ônibus de linha rodoviária mesmo. Então, essa empresa aqui que atua exclusivamente nesse trecho entre Santos e São Paulo, que assim como a aviação Cometa, com ônibus, com carros de carroceria Marco Polo de 14 metros. Então, nesse caso aqui, tanto a Expresso Luxo quanto a aviação Cometa usam aí, utilizam veículos, ônibus, né, de 14 metros de comprimento. A questão é, a aviação Cometa usa carros de 46 lugares. A Expresso Luxo usa aí os seus ônibus aqui, essa frota 2020, né, com 50 poltronas. Então, você tem um pouquinho menos de espaçamento entre as poltronas. Entretanto, nessa frota aqui, 2020, ela comprou aí os carros com poltronas de couro que você está assistindo agora aí, a parte de reclinação e também a própria poltrona em si. E a configuração de poltronas que ela utiliza na sua frota são 50 lugares, diferentemente da aviação Cometa e diferentemente da Ultra. Então, nesse novo quadro aqui, a Batalha das Empresas, se você pudesse escolher entre as três empresas operantes aqui nesse trecho, aviação Ultra, aviação Cometa e Expresso Luxo, qual que você iria aqui na Batalha das Empresas? Lembrando aqui que Expresso Luxo são ônibus de 50 lugares, ônibus de 14 metros, viação Cometa são ônibus de 14 metros também, porém, com 46 lugares e viação Ultra, carros, ônibus aí de 46 lugares, porém aí da fabricante Buscara, fabricante lá de Joinville, Santa Catarina. Então, Batalha das Empresas, responda aí qual empresa você iria preferir viajar caso pudesse ter a escolha. Se você viu esse vídeo aqui até agora, você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, receba todos os próximos vídeos em primeira mão, hein? Eu tenho o maior prazer em fazer pra vocês sempre um conteúdo diferenciado e com qualidade. qualidade. Eu te espero no próximo. Valeu? Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.